Nos dias 13, 14 e 15 tem o Feirão do Imóvel Secov e Sétimo Feirão Caixa. São só 3 dias com preços mais baixos, crédito super facilitado e melhores taxas do mercado. Aqui você tem até 30 anos pra pagar e prestações decrescentes. As maiores imobiliárias e construtoras em um só lugar. Os melhores imóveis com as maiores ofertas estão aqui. Feirão do Imóvel Secov e Sétimo Feirão Caixa. Ao lado do Buriti Shopping, Banco Oficial Caixa, realização Secov Goiás.